A Palavra de Deus para hoje O Evangelho de hoje é um trecho do Sermão da Montanha de Jesus. Encontramos nesse trecho uma palavra forte de Jesus sobre o julgamento. Ele deixa bem claro Continuando, Jesus coloca duas perguntas. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave? Que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tens uma trave no teu? Colocadas essas duas perguntas, Jesus conclui Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Com estas palavras claras, Jesus praticamente não admite espaço para o julgamento negativo do outro. Há espaço para a correção fraterna, mas não há espaço para o julgamento negativo. A convivência humana seria bem mais harmoniosa e construtiva se não houvesse o julgamento negativo do outro. O antídoto para o julgamento negativo do outro é contemplá-lo como imagem e semelhança de Deus. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.